Pois bem, meu povo, nesse último domingo a Argentina reconduziu ao poder uma chapa de esquerda liderada pelo Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, com cerca de 48% dos votos, enquanto Maurício Macri teve 40%, inclusive isso até me surpreendeu, né, o Macri ter tanto voto mesmo com o governo tão ruim lá na Argentina, e o Bolsonaro, fazendo bolsonarices, disse que a Argentina perdeu muito, que escolheu errado e que não vai parabenizar o Alberto Fernandes pela eleição. Vale lembrar, né, que isso é uma atitude extremamente democrática, né, Bolsonaro? E o Caio Coppola também no programa Morning Show, disse que a Argentina escolheu errado e que perde muito e tava ganhando com o Macri, né, Caio Coppola? Com a inflação disparada, né, na casa, inclusive, dos dois dígitos, com o desemprego em alta, com a desvalorização da moeda nacional, com cerca de 36% da população na linha da pobreza, era isso que tava bom na Argentina, né, Caio Coppola? Mas o que acabou acontecendo na Argentina é um exemplo pra América Latina e pra América do Sul em especial. E por esse motivo, nesse último domingo, os argentinos preferiram levar de volta ao poder uma coalizão envolvendo o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Inclusive, tem gente dizendo que ele não é de esquerda porque o peronismo não é de esquerda e que a Cristina Kirchner que seria alguém mais de esquerda mas ela tá envolvida em atos de corrupção. Então vamos fazer dois adendos aqui antes de ir pro vídeo em si. Primeiro, existem peronistas tanto de direita quanto de esquerda na Argentina, por conta do populismo que o peronismo gerou. E segundo, existe sim uma diferença entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Ele um pouco mais a centro-esquerda e ela um pouco mais a esquerda tradicional. E sim, a Cristina Kirchner tem problemas, sim, com a justiça. Ela responde, pelo que eu pesquisei aqui, cerca de 12 processos que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro. Inclusive, tem uma suspeita aí de queima de arquivo de um procurador na Argentina em 2015, se não me engano, que teria algumas informações para disponibilizar em relação a Cristina Kirchner e as pessoas ligadas a ela aí. E isso a gente deve levar em consideração, sim. Não pode ficar apagado, não pode ser esquecido. Mas a minha preocupação atualmente com relação à eleição do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, é que a América do Sul está toda de olho na Argentina. Porque o modelo neoliberal do Macri fracassou absurdamente. Então, eles têm tudo para tentar reestruturar a Argentina para poder mostrar que o modelo implementado pelo Maurício Macri não funciona. O modelo neoliberal está fracassado. tanto que a gente está vendo que caiu na Argentina. Está para cair também no Chile, né? O presidente do Chile, o Sebastián Pneia, está sendo pressionado justamente por conta da política neoliberalista implementada lá, que o Bolsonaro e os bolsonaristas clamavam aos quatro cantos que era perfeito. E agora a gente está vendo que não funciona. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui hoje. Lembrando a você que se você gostar desse vídeo, eu queria pedir a você que lá no final deixasse like ou deslike porque isso ajuda em pressionar esse vídeo aqui dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. Essa aqui é a Zoe. Para quem não sabe, não é minha cachorrinha. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar esse canal a se manter gravando vídeo todos os dias. E lembrando a você também que se quiser adquirir as camisas do canal como essa que eu estou vestido aqui hoje, opa, do Ciaveste não, só acessar aqui logo do historiador.com que vocês adquirem as camisas por R$39,90. Me ajuda a manter meu canal independente aqui no YouTube. E uma maneira também que eu tenho de poder pagar a minha faculdade de direito e minha pós-graduação em ciência política. E caso você queira patrocinar o canal diretamente aqui no YouTube, é só acessar o botão aqui embaixo Seja Membro, que por apenas R$7,99 vocês patrocinam o meu trabalho diretamente aqui no YouTube. Por que eu estou com a cachorrinha na mão, né? Comi a cachorrinha aqui porque ela estava na sala chorando então eu tive de trazer ela para cá para gravar esse vídeo. Mas vamos embora para o vídeo aí, tá bom? Pois bem, meu povo. A Argentina mostrou para o Maurício Macri e para o neoliberalismo que o modelo implementado por ele na Argentina não só fracassa como sofre desaprovação do povo argentino. Até me surpreendeu a votação expressiva que o Maurício Macri teve de pouco mais de 40% dos votos e óbvio que isso também tem a ver com fake news compartilhadas na Argentina assim como as compartilhadas aqui durante o governo Bolsonaro mas a eleição em primeiro turno do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner quer dizer muito sobre o que o povo argentino e a América Latina em si pensa sobre os modelos neoliberais ou seja, o neoliberalismo do Macri fracassou a economia começou a sofrer as consequências inflação altíssima um dólar chegando a custar cerca de 60 pesos quase que 36% da população da Argentina na linha da pobreza o desemprego também alto a Argentina com risco de dar calote de novo e refém do FMI mais uma vez o povo da Argentina foi às urnas no último domingo agora votou na chapa liderada por Fernandes e pela Cristina Kirchner e a gente sabe que eles têm pensamentos um tanto quanto diferentes apesar de serem de esquerda eles não comungam especificamente de todos os sentimentos de forma igual tanto que a gente sabe que o Alberto Fernandes foi chefe de gabinete no governo do marido da Cristina Kirchner o Nestor Kirchner depois trabalhou com a Cristina Kirchner também mas por discordar de algumas atitudes dela à frente da presidência da Argentina eles romperam se afastaram e somente a partir de aproximadamente 2, 3 anos atrás que eles pensaram em uma nova aproximação justamente por conta da ideia de que se eles não se aproximassem aconteceria o que acabou acontecendo com o Maurício Macri levando ele à eleição deixa eu botar cachorro aqui no chão e mesmo tendo certos pensamentos diferentes tanto a Cristina Kirchner quanto o Alberto Fernandes decidiram se unir para essa chapa na Argentina para poder levar de novo à esquerda ao poder e o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner terão de fazer valer essa escolha por quê? porque se o governo deles fracassarem na Argentina a gente sabe que isso tende a ser expandido para toda a América Latina assim como aconteceu por exemplo com o próprio Maurício Macri que fracassou lá na Argentina e está acontecendo também por exemplo agora no Chile com o Sebastián Pineda que a gente está vendo que o modelo neoliberal não é sólido e não funciona da maneira que se pensa no papel afinal pessoas de verdade precisam de dinheiro precisam de comida e precisam de emprego de verdade e sobre os processos da Cristina Kirchner como eu já falei aqui alguns estão sendo apurados outros estão sendo questionados eu não estou aqui para defender a Cristina Kirchner eu estou aqui para defender o ideal de esquerda que está voltando para a Argentina agora e a gente depende sim de um governo bem feito tanto pelo Alberto Fernandes quanto pela Cristina Kirchner sobre quem vai mandar na Argentina isso foi questionado inclusive ao Alberto Fernandes se ele ou a Cristina Kirchner ele deixou claro que ele não seria o Ned Medev do Putin ou seja ele não deixaria a Cristina Kirchner fazer o que ela quisesse afinal eles são presidente e vice-presidente é óbvio que as atitudes precisam em alguns momentos serem tomadas em conjunto mas que o presidente da Argentina será ele e a Cristina Kirchner será a vice-presidente queria parabenizar aqui a Argentina por ter escolhido o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner como presidente e vice-presidente da Argentina lembrando a você como eu já disse aqui que a gente vai ficar de olho sim nas coisas que estão acontecendo na Argentina se o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner erraram a gente vai cobrar aqui também porque a ideia é fazer com que a esquerda melhore a cada ano que passe assim como eu tenho feito aqui no Brasil criticando quando necessário o Ciro, o Lula ou o Haddad queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo sobre o que vocês esperam do governo na Argentina quais as expectativas de vocês também para essa situação toda envolvendo o Chile e para o futuro do Brasil também eu queria saber o que vocês esperam queria dizer para vocês também que se gostaram do vídeo como eu sempre digo aqui no final já sabe o que faz compartilha, curte se inscreva no nosso canal e como eu sempre digo aqui no final do vídeo cabeça vazia é oficina para Bolsonaro fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui no final do vídeo no final do vídeo no final do vídeo no final do vídeo no final do vídeo